Fala galera, para quem não conhece, sou o Joe, para quem não acompanhou outro vídeo, quiser, está aí no canal, se vocês quiserem dar uma verificada, a construção dessa caixa, um projetinho bem bacana, um cliente pediu para mim, o Joe, você consegue colocar uns equipamentos profissionais, fazer uma bob, um som de casa, eu falei, não, dá para fazer e tal, ele falou, não, porque eu tenho uns equipamentos lá, só que as minhas caixas estão podres e tal, está bem, entendeu, aí ele falou, você consegue fazer um bagulho da hora e tal, eu falei, ah, dá para fazer um bagulho bacana, é a primeira vez que eu estava fazendo, eu falei, não, dá para fazer e tal, ligar os equipamentos em si, eu sei um pouco, tá pessoal, som profissional é um pouco diferente, mas quanto a ligar, regular, essas coisas, para mim é tranquilo, tá, então o que acontece, a gente finalizou o projetinho, já coloquei aqui, acompanha o Instagram aí, vai lá, já está lá, os vídeos saíram dois dias atrás no Instagram, tá, tem vários projetos aí na loja saindo, é uma caixinha bob, é diferenciada, o cliente perguntou se o driver era a TI, a gente acabou substituindo, colocando um TI, na verdade, a princípio era para colocar um TI, mas o cliente não queria trocar agora, mas aí eu convenci, a gente colocou uma 220 TI aqui, é, da JBL, tá, é, o médio da Snake, e um outro falando, se eu não me engano, está sem etiqueta, mas, é, pelo meu conhecimento, aí dá uns 400 RMS, tá, um projetinho bem bacana, a potência, assim, não está no máximo 100% tocando, é, mas está muito surpreendente, eu vou mostrar para vocês, é um pouquinho o projeto aí, o projeto deu um pouquinho de trabalho, por quê? Vocês olham a caixa, assim, em si, parece ser uma caixa simples, só que, porém, ela é cheia de detalhes, que às vezes na câmera não capta, eu tive que fazer um ângulo aqui, ó, você está vendo, ó, tive que fazer um ângulo, tive que colocar uma madeirinha aqui embaixo, ó, essa caixa não é pintura laqueada, igual eu costumo fazer aqui na loja, igual o rack móvel que vocês estão vendo ali, é uma pintura lisa, bacana, não, não invernizamos, eu e o cliente falamos, não precisava invernizar, a gente conversou, não precisava invernizar, mas é uma pintura PU, não vai desbotar, não vai ficar fosco, nada, uma tinta PU bacana, vermelho, acho que é vermelho flash, se eu não me engano, tá, o preto, a caixa, para quem perguntou, ela ficou com 50 litros, eu fiz um pouquinho maior do que realmente era necessário, mas a gente conversou, eu fiz um simulado no programa lá, ficou bem bacana, acústico, ficou um grave espetacular, era o que o cliente queria, para colocar na sala dele, e vocês vão acompanhar, eu vou fazer irmãs gêmeas dela, ele tem outros equipamentos, igual a esse, sem a potência e sem a mesa, a gente vai estar fazendo outra caixa irmãs gêmeas, tá, então o que que acontece, vocês vão acompanhar, eu vou passar sintonia para vocês, no outro projeto, se eu não me engano, a sintonia aqui, eu acabei deixando com 60, por aí, é que eu acabei não marcando, pessoal, peguei do computador, já passei direto para o projeto, já fui embora, tá, eu ia colocar a alça embutida, mas não daria, porque, por causa dos equipamentos aqui dentro, médio grave, então não daria, então a gente colocou externa, ele falou, não, pode colocar externa mesmo, não tem problema, fácil de manutenção aí, tirar que é 4 parafusinho, que 4 parafusinho, eu quis deixar um espaço, ele falou, não, faz inclinada, eu falei, não, vou deixar um espaço, vai dar um trabalho, para você colocar um tablet, um celular e tal, aí você colocar a música aqui rolando, igual está aí, eu vou mostrar para vocês, o que que acontece, essa mesa está sobrando um canal, tá, então, eu deixei um conector aqui, é, espicom, para ele estar plugando no outro projeto dele, tá, então ele vai chegar depois aqui, só plugar aqui, não vai precisar ficar colocando atrás da potência, aí muita gente vai me perguntar, João, por que que você deixou isso daqui aberto? Pessoal, a potência, eu pesquisei muito, precisa ter uma boa ventilação, mais do que módulo de som, é, amplificador, por quê? Ali tem uns cooler, tem tudo, então, como ele vai deixar no canto da parede, é, a caixa vai ficar no canto da sala dele, uma de um lado, outra do outro, como ele vai deixar no, vai ligar no home theater, sei lá o que ele vai fazer, ele falou, para assistir um filme bacana, ouvir uma música, aí ele vai deixar no canto da sala, aí ele falou, não, João, eu deixo com espacinho, eu ia embutir os fios e tal, ele falou, não, deixa fácil acesso, porque se precisar mexer em alguma coisa, trocar cabo, aí não precisa ficar tirando tampa e tal, então a gente combinou, o que o cliente combinou, eu fiz, às vezes a pessoa chega, ah, você podia ter feito assim, assado assim, não, galera, o meus projetos aqui na loja é feito de acordo com, combinado com o dono da caixa, se vocês tiverem, o pessoal que às vezes pergunta, se você tiver interesse em fazer algum projeto do seu jeito, é só entrar em contato comigo, tá, eu vou deixar o telefone abaixo aí, vocês podem entrar, a gente faz um projeto, e futuramente eu vou fazer um projeto desse, para estar vendendo aí no, deixando aí disponível para venda, que eu fiquei surpreendido de qualidade excepcional, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, estou fazendo vários testes de várias passagens de música, para vocês verem aí, o clipe é aqui, o de cima, tá, esse amarelinho aqui é que chega em 0 dB, tá? Então, bem bacana aí o projeto, igual eu falei, eu não entendo muito dessas mesas, que eu não trabalho muito com som profissional, eu sei como, como que liga, tudo bonitinho, os equipamento e tal, mas eu não tenho total domínio, entendeu? A gente tem que ser honesto, mas eu sei ligar, sei regular, se precisar, tá? Então tá aí, como ele tá, aí muita gente falou lá, o equalizador, ele tá usando uma placa de visora de frequência, tá? Então não tá precisando de momento, mas se tivesse, seria, com certeza, seria melhor. Mas ele falou que tá ótimo, ele ouviu o som, o cliente aqui ficou super satisfeito, tá? O mais importante, assim, é ele que comprou, mas eu também fiquei satisfeito, graças a Deus, e espero que vocês gostem, se vocês gostou desse projeto aí diferenciado, deixa aí nos comentários, se vocês querem ver mais projetos assim, porque eu particularmente, eu nunca tinha feito, já mexi com potência, já mexi de camarada, DJ que vem aqui, às vezes a gente faz uma manutenção em alguma coisa, mas é a primeira vez que eu monto uma Bob em si profissional, tá? Então tá aí, vou colocar mais umas 4, 5, 6 músicas, sei lá quantas músicas eu vou colocar, aí vocês vão acompanhando aí. Música 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 Então pessoal, eu tenho uma palinha aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado do projeto, eu coloquei para o estilo musical aí, ficou muito top, eu fiquei surpreendido de verdade mesmo, porque, igual eu falei, é um projeto diferente, deu uma mudada um pouco, continua sendo uma caixa parecida com a Bob, ou uma Bob, ou um residencial profissional, e o nome não importa, o importante é o projeto, ficou pronto, a qualidade do som ficou excepcional, esse projeto aqui deu um pouquinho de trabalho, igual eu falei pra vocês no princípio, mas tá aí, queria agradecer a todo mundo, quem gostou, quiser compartilhar, estamos chegando a uns 100 mil, vamos pra cima, beleza galera? Então é isso aí, fica com Deus, todo mundo, espero que vocês tenham gostado, era pra ter entrado outro projeto na frente, mas não deu, que deu um probleminha na fonte, mas pelo menos eu coloquei um projetinho pra vocês hoje, beleza? Fica com Deus, todo mundo, quem puder compartilhar nos grupos de som e tal, porque é um projeto que não tem fácil aí no YouTube, tá? Então é isso aí, valeu, fica com Deus.